Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré e o programa de hoje vai tratar de um tema interessante, o tribunal eclesiástico. Muita gente nem sabe que na igreja existe um tribunal, não pense que é porque voltou a inquisição, não tem nada a ver, a igreja tem suas causas e o local onde se julga é o tribunal e nós chamamos o presidente do tribunal, o padre Antônio Matius, aqui nesta noite, saúdo, seja bem-vindo padre Antônio, mais uma vez ao Janela Aberta, que você já esteve aqui conosco falando sobre nulidade matrimonial. Boa noite, Theo, e boa noite a todos os telespectadores da TV Nazaré. Eu me sinto feliz de estar aqui para responder algumas perguntas, dar algumas informações sobre o nosso tribunal eclesiástico de Belém. Comecei agora o programa, padre Antônio, falando que muita gente até pergunta, mas na igreja existe um tribunal, que a gente pensa tribunal, um fórum, alguma coisa assim. Queria que o senhor explicasse para nós o que é o tribunal eclesiástico. É uma pergunta até um pouco difícil, mas desde o início da igreja, ela sempre recebeu de Jesus Cristo o poder de pastorear, de ensinar e também de julgar. Por isso que desde o início da igreja, padre, bispo, eles além de serem pastores do povo de Deus, também são juízes. E então, nós temos nossos tribunais, que por sinal, são diversos em todo o mundo, toda a igreja católica de qualquer parte. E no Brasil também, quase todos os estados, ou pelo menos todas as regiões pastorais, tem tribunais, que julgam as mais diversas causas. O nosso tribunal de Belém, por exemplo, ele é um tribunal que julga todo tipo de causa, referente à igreja, né? Que causas geralmente são julgadas? Bom, eu disse todas as causas, mas as mais comuns, as mais frequentes, são a de nulidade matrimonial. Nulidade matrimonial. Certo, os casamentos, nem todos os casamentos que acontecem na igreja são válidos. E para isso, não é qualquer um que pode dizer, mas é um tribunal que pode dizer este matrimônio realmente foi nulo. Nulo, quer dizer que a igreja declara nulo um casamento, é isso. A igreja pode anular um casamento. Sim. O matrimônio, pela vontade de Deus, desde o início da humanidade, para todas as religiões, o matrimônio é indissolúvel. Isto é, fez, é para toda a vida. Não existe a possibilidade de anular ou não anular. O direito civil, ele pode anular quando há determinadas causas previstas, mas na igreja não existe anular um casamento. O que a igreja pode fazer e faz é declarar este casamento, ele não foi válido, ele foi nulo. Só isto. Então, o nosso trabalho é declarar a nulidade de um matrimônio e nunca anular. Certo. E como é que o tribunal é estruturado para que essas declarações de nulidade possam ser colocadas, podem ser declaradas? Deve haver uma sentença? Como é que é, mais ou menos, a estrutura de um tribunal eclesiástico? Ah, sim. Vamos dizer, como é que acontece um processo? Bom, a estrutura, podemos dizer o seguinte, um tribunal, ele é formado pelos membros do tribunal que são juízes. Os juízes devem ser, obrigatoriamente, ou doutores em direito canônico, ou mestres, ou então, peritos de verdade, peritos de verdade, com cursos de especialização. A igreja, hoje, exige profundamente que todos os juízes sejam ou doutores ou mestres em direito canônico. Para a nossa região amazônica, ela aceita que um seja pós-graduado, que seja especialista, que seja um perito de verdade. Então, precisa, em primeiro lugar, isso. Depois, os tribunais também, para proferir uma sentença, obrigatoriamente, devem ser, pelo menos, três juízes. Três juízes. Três juízes. No mínimo, três juízes. Porque o julgamento, ele sempre é colegiado. E não só os juízes que julgam, mas também, tem os defensores do vínculo, ou promotores de justiça, que o promotor de justiça mostra a realidade, que pede que seja feita justiça em tal e tal caso. Defensor do vínculo, ele vai defender a validade do matrimônio. Vai encontrar tudo que pode para dizer, este casamento realmente foi válido. E os juízes dão grande valor para isso. Para o que diz o defensor do vínculo? O defensor do vínculo tem um papel de olhar-se aqui naquele processo, onde está se dizendo que aquele vínculo não foi válido, ele tenta ver a validade daquele vínculo, tenta validar aquele vínculo. Exatamente. E defender. Porque o defensor do vínculo, ele age em nome da igreja, que considera o matrimônio um grande valor para a família, para a sociedade. Então, o defensor do vínculo defende a validade. Claro, com bom senso. Quando ele vê que não tem o que defender, então ele diz, ah, que eu não consigo defender nada. Para mim, ele não é juiz, mas se ele não pode defender também, ele não vai perder a inteligência dele, né? E age dentro de uma racionalidade, dizendo, olha, esse matrimônio para mim, para mim não tem o que defender. Também os tribunais são de dois tipos, digamos três, mas dois tipos. Quais são? O tribunal de primeira instância, que a gente dá toda a instrução do processo, forma, procura e tal, e dá a sentença da primeira instância. Esta é uma sentença provisória. Ela só tem valor real, de fato, se for confirmada pelo tribunal da segunda instância. E quando o tribunal de primeira instância diz, este casamento é nulo, o tribunal de segunda instância diz, não, este casamento é válido, então, a gente vai para a terceira instância. E onde é a terceira instância? A terceira instância é Roma. Ah, é? Tribunal Supremo, lá se reúne onze, nove, sete juízes, conforme, e eles vão examinar tudo de novo, desde o comecinho, e vão dar a sentença deles. Ali não tem recurso. Se aquele tribunal disser, este casamento não é inválido, o casamento é válido. Se o tribunal, aquele disser, este casamento é nulo, não tem o que fazer. E o nosso tribunal, hoje, ele é de que instância? Primeira e segunda? Como é o nosso tribunal de Belém? Nós temos, em Belém, dois tribunais. O tribunal interdiocesano, de primeira instância, que abrange cinco dioceses próximas. E nós temos também o tribunal de apelação, que é o tribunal metropolitano de apelação, que julga, em segunda instância, para todo o regional norte, que abrange todo o Pará e o Amapá. Por falar nisso, ainda tem em nossa estrutura de tribunal, o tribunal regional norte 2, de primeira instância. Que era para ser abolido, mas não foi por uma série de fatores. Então, na verdade, nós temos o tribunal interdiocesano, de primeira instância, de Belém. Temos o tribunal de Bragança, tribunal de Amapá e o tribunal de Santarém, que estão funcionando. E temos o tribunal regional norte 2, que vale para todos. E o tribunal de apelação, metropolitano de apelação, que vale para todo o Pará e o Amapá. E qual é o volume, por exemplo, de processos que o tribunal recebe normalmente? O senhor tem, assim, uma noção? São muitos, padre? A procura é muito grande. Nós fazemos uma triagem. Nós não queremos iludir e enganar. Quando tem pedidos que não tem uma boa base, nós descartamos. Aconselhamos a pessoa que pede para estudar mais, ver mais e pronto. E quando nós dizemos, olha, você realmente pode entrar com esse processo que tem uma boa base. Então, são lá 80, 90 por ano, mais ou menos. Mais ou menos. E cada ano, o nosso tribunal de primeira instância julga 80, 70, 80, 90 processos de primeira instância. A maioria é dada nulidade matrimonial. A maioria é dada nulidade matrimonial. Por causa dessa triagem que nós fazemos. E quem ajuda na triagem não é só o padre Antônio. Mas nós temos um grande auxiliar, o diácono Manoel Luiz Feio, que fica atendendo as pessoas e fazendo essa triagem e dá todas as informações para os interessados, como eles devem fazer, como eles devem agir e tal. Então, do momento que passa, vem comigo ou com outros juízes. Você me assustou. O senhor me disse que a maioria dos processos da declaração de nulidade, é isso? Sim, a maioria dos processos que nós recebemos e que nós instruímos e formamos, a maioria deles nós damos a nulidade. Em vista dessa triagem que é feita antes, que é um exame, um pré-julgamento e tal, antes, para não dar início a uma causa que não tem estrutura. Eu digo isso, Tel, porque tem tribunais na igreja que recebem todos os pedidos, sem examinar se tem uma boa base ou não. E então é muito comum eles dizerem, não tem nulidade, coisa que nós não fazemos. Quando vemos que não tem nulidade, nós dizemos, olha meu caro amigo, minha cara amiga, viva como um bom cristão, mas não adianta você entrar. Quer dizer, quando inicia, eu já entendi o que o senhor quis dizer, quando se inicia um processo no tribunal, há uma possibilidade de que aquele processo tenha uma consistência de ser analisado pelo defensor do vínculo, pelos juízes. Quando não se inicia, é porque já a triagem indica que não há consistência e que não deve prosseguir aquele processo. É mais ou menos isso que o senhor falou? Exatamente, quando entra é porque nós vimos que tem uma boa possibilidade de declarar nulo o matrimônio. Agora, desses casos que entram, que a declaração é feita, é proclamada, o que o senhor percebe, para o telespectador poder entender, quais são as causas que mais levam a uma declaração de nulidade? Acho que em casa está todo mundo querendo fazer essa pergunta. Sim, isso é ótima pergunta. No total, prevista no direito canônico, são 23 as causas que fazem com que um casamento não seja válido. 23? 23. Então, tem, por exemplo, parentesco, casamento de gente ligada assim, de um parentesco forte, tem idade, que não, a pessoa não tem idade suficiente, tem, já casou na igreja com outra pessoa, enfim, são impedimentos, isto é, são leis que a igreja estabelece, dizendo, olhe, quem encontrar em matrimônio nesses casos, casamento não valeu. E as causas principais são problema de maturidade e de capacidade da pessoa. Para alguém poder casar, tem que ter as capacidades mínimas de assumir o que o matrimônio quer. E o matrimônio quer que haja uma comunhão de vida e de amor, haja uma convivência, haja uma família boa, isto é, um ninho de amor, aonde as crianças possam crescer, aonde o marido possa se sentir feliz, e aonde a mulher possa se sentir feliz. As vezes, tem pessoas que por uma série de fatores, até de educação, até de mentalidade, não tem a capacidade para formar uma família cristã, como se deve. Então, se não tem capacidade, o casamento não vale. Mesmo que tenha havido a festa, tenha havido tudo, isso não vale. É verdade, pode haver aquela festa, 450 convidados, aquele vestido de noivas com 7 metros de comprimento, aqueles páginas, cerimônias belíssimas. Se a pessoa não tem capacidade, o casamento não valeu. E aí, padre, como é que se faz para iniciar, por exemplo, um pedido no tribunal? Qual é o primeiro passo para iniciar um pedido no tribunal, para que seja avaliado o seu caso? Mas daqui a pouco, no próximo bloco, o senhor responde para nós, tá bom? Não saia daí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre o tribunal eclesiástico e também tratando de uma questão de inunidade matrimonial, que é a causa que o tribunal eclesiástico mais trata, e o padre Antônio Matius, que é o nosso convidado, está aqui conosco nesta noite, e perguntei para ele, antes de chamar o apoio cultural, sobre o que uma pessoa faz para dar início ao processo de inunidade matrimonial, se ela acha que o seu casamento não foi contraído validamente. Eu queria, antes de ele responder, mostraram um livro que ele escreveu, um livrinho que é vendido aqui na Arquidiocese, olha só o processo de inunidade matrimonial, esse não é padre Matius, esse aqui que é o padre Matius, e que ele, neste livro, mostra direitinho, fala daquelas 23 causas e também desse processo. Mas o telespectador que ainda não comprou o livro, gostaria de saber o que fazer para dar início ao processo, padre Matius. Muito bem, esse livro é interessante, pode ser adquirido aqui na Arquidiocese, e custa pouquinho, R$ 2,50, e ele é muito profundo, ele apresenta não só as causas, mas também como a gente deve fazer para dar início a um processo. Então, o que precisa fazer para dar início a um processo? Em primeiro lugar, que o casal seja separado. O tribunal eclesiástico, ele não está aqui para separar casais, de jeito nenhum. Bem ou mal, é muitíssimo melhor que o casal conviva antes de, por causa de uma anulidade, seja separado. Então, que o casal seja separado. Pelo menos, nós exigimos pelo menos há cinco, seis, sete meses, ou mais. Depois... Quer dizer, uma briguinha não é suficiente. Não, não, uma briguinha não é suficiente. Saiu de casa, não é suficiente. Não, não, de jeito nenhum. Então, quando o casal se separa, a primeira coisa, busque ajuda na pastoral familiar, para ver se dá para refazer. Porque se trata de um homem, de uma mulher, dos filhos, dos parentes e tal. E toda separação, ela é sempre um trauma. É como se fosse um infarto cardíaco. É coisa muito grave, muito séria. Então, não venha procurar logo o tribunal, não. Mas procure a pastoral familiar. Então, está separado. Acha que realmente alguma coisa deu errada. Pode conversar com o padre da sua paróquia. Que muitas vezes eles sabem da informação. Embora não tenham preparação específica para isso. Depois, quer saber mesmo, mais profundamente, o que fazer? Vem aqui na Arquidiocese. Na parte da manhã. Aí tem o diácono Manuel Luiz Feio. Que atende as pessoas com muito carinho. E ouve os fatos, pergunta. E vai dizer, olha, realmente, você tem possibilidade de entrar com esse processo. Ou então, ele vai dizer, não. Acho que não tem possibilidade. Você quer aprofundar mais? Pode me dar um pouco? Esse livrinho, ele foi escrito exatamente para as pessoas que buscam uma nulidade. Ele é pequeno. Tem 30 páginas. Nas livrarias também tem livros bem maiores. E também, quem quiser informações mais profundas e melhores, o nosso tribunal tem também um site. É muito simples. Nosso site é www.tribunaleclesiástico.com.br Ali, então, tem muita informação que você pode pegar. Depois nós procure. Procure o diácono feio. Ele vai mostrar para você como você pode fazer para entrar. E aí você vai fazer um pedido. Você vai juntar alguns documentos. E aí você vem conversar comigo. Se você mora aqui, na região de Belém. Se for em Bragança, ou Macapá, ou Santarém, então, procura o tribunal de lá. Agora, quanto tempo demora, padre Matias, dentro de um processo como esse? Linda pergunta. O nosso tribunal, penso eu, é exemplo para todo o Brasil. Por quê? Pela rapidez, pela eficiência, seriedade, e também pela rapidez, e também pelos baixos custos. Geralmente, um processo, desde que entra até o julgamento do tribunal de apelação, ele é concluído em seis meses. Seis meses. Acho que em nenhum lugar do Brasil, e não sei no mundo, se fazem tão rápido. Isto é com toda a seriedade. Toda a seriedade. Então, seis meses, calcula seis meses. Depois, às vezes, pode demorar um pouco mais. Às vezes, vai um pouco mais rápido. Mas a nossa média é seis meses. Passando pelo defensor do vínculo, pelos promotores, pela primeira instância, pela segunda instância, o senhor vê, calcula nisso, uns seis meses. Seis meses, sete meses. Exatamente. Exatamente. Alguém vai dizer, não, eu quero que você julgue em dois meses. Acontece que tem prazos. E esses prazos processuais são obrigatórios. E se a gente não observa os prazos, o processo se torna nulo. E então, não adianta querer correr, 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 para depois ver um processo nulo. Então, nós precisamos fazer um processo realmente válido. Previsto tudo, geralmente, seis meses. E, Padre Matil, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Geralmente, o telespectador também faz essa pergunta. Hoje, num mundo moderno, com casamento diferenciado, de trabalho, tempo, muita gente casa, até mesmo na igreja, e coloca, não coloca os filhos, não contempla ter filhos. Como é que é essa questão? É, muito bem. Isso aqui também é uma coisa séria. É risco de nulidade? Isso que eu estou lhe perguntando. É um risco de nulidade muito sério, muito grave. Porque o matrimônio, ele foi instituído por Deus, ainda na criação do homem, com uma estrutura. E essa estrutura de matrimônio, ele é assumida pela igreja. Então, para que o matrimônio seja válido, é preciso que os contraentes digam, eu quero casar por toda a vida. Depois, eu quero ser fiel, eu quero fazer a felicidade do casal, eu quero também ter filhos. Então, se faltar, alguém disser, não, eu vou casar, mas não quero ter filhos, o casamento não vale. Porque falta um elemento essencial. Ah, eu quero casar até que dá certo. Exclui a indissolubilidade. Também, esse casamento nem chega a nascer. Não nasce. Então, ele é inválido. Ah, eu quero casar sim, mas eu quero manter as minhas amantes. Eu quero curtir a vida, aproveitar. Também não vale. Também não vale. O casamento não chega. Porque ele tem uma estrutura íntima de constituição dada por Deus. E a igreja, fiel a Deus, fiel ao Evangelho e à Bíblia, assume tudo isso. É importante o senhor colocar isso, porque faz a distinção exatamente do que é o casamento civil e do que é o casamento válido do ponto de vista católico. Porque, às vezes, pode-se misturar ou mesclar que os dois casamentos são similares e não são. E, às vezes, a gente escuta até mesmo, fazendo brincadeira com aquela música, que diz que a gente fica feliz até que a gente fique juntos, até enquanto somos felizes. Até que dura, né? Até que dura a felicidade. E depois que a felicidade for embora, a gente se separa. Então, vamos ficar juntos até enquanto estivermos felizes. E depois que não somos mais felizes, a gente pode se separar. Então, a gente casa logo, depois separa. Também esse pensamento separatista, quem casa dessa forma, também corre risco de nulidade, padre? Mas, sem dúvida, se provar que casou por um, até que dá certo, o casamento não vale. Simplesmente não vale, né? Então, ele tem uma estrutura e pronto. E ali, dali você não sai. Por falar em casamento civil, é muito importante que todos os cristãos, católicos e evangélicos e todos, saibam que o casamento civil não é aceito como casamento de verdade para as pessoas de fé. É o casamento religioso. Casamento civil serve para dar segurança para a família, para os filhos, para o marido, para a esposa. para eles terem os próprios direitos. Mas, casamento é só o religioso. Aí tem, às vezes, muitos casais, nós casamos só no civil. Infelizmente, hoje é como se não estivessem casados. Para a igreja, não está casado. Agora, padre Matheus, há pessoas também que são de religiões diversas. E disparidade de culto, por exemplo. Ou casamentos de outras religiões cristãs, que são interreligiosos. Como é que ficam esses casos, por exemplo? Uma pessoa que é católica e que quer casar validamente com uma pessoa de uma denominação religiosa cristã. Uma pessoa que é católica, que quer casar validamente com quem não é cristão. Como é que ela se situa dentro dessa história, mas quer manter o seu vínculo válido de matrimônio? Linda pergunta. Essa questão de casar com gente de outras religiões é uma norma da igreja. A igreja estabeleceu essa lei. A igreja que estabeleceu essas leis, pode também dispensar. Então, você quer casar com um evangélico? Pede licença para o bispo. O bispo dá pronto. Quer casar com alguém que não seja cristão, por exemplo, um muçulmano, um judeu, um brahmanista e tal. Pede licença para o bispo. Aqui pede, é dispensa deste impedimento. Então, o casamento é válido. O casamento é válido? É válido. Ah, quando é realizado, ele é válido. Ele não é revalidado depois, não é isso? Não, não, ele é válido. Você gosta de uma pessoa que seja muçulmano, você pede licença para o bispo e você casa com o muçulmano. Agora, tenha cuidado. Porque a questão religião tem um peso muito grande na harmonia da família. Você quer casar com uma testemunha de Jeová ou com algum outro evangélico que quebra todas as suas imagens e arrebenta as estátuas e tá? Pode dar atrito. Então, é preciso uma preparação para que a pessoa não entre numa fria. Senão, pode depois criar uma família cheia de... De conflitos, né? De conflitos, de problemas. Então, aqui que o bispo, antes de dar licença, ele vai querer que haja uma preparação para que o casal não fique depois, por causa da religião, fique brigando, brigando, brigando. Tem muitos casais de diversas religiões que se dão muito bem. E isso é ótimo. Agora, também, Padre Matheus, eu ouço, às vezes, casos assim. Eu namorava uma pessoa, essa pessoa era de um jeito, essa pessoa se comportava no namoro de uma maneira, era assim, delicado, fino ou contrário. Quando casou, essa pessoa mudou completamente, virou outra pessoa. Eu cometi quase que... Se não fosse essa pessoa... Se eu soubesse que essa pessoa era dessa maneira, eu não me casaria. Parece que eu casei com outra pessoa. Quase como se fosse um erro na pessoa que eu escolhi. Isso implica em alguma coisa de alguém suspeitar de um processo de nulidade ou não, meu santo? Sim. O telespectador que comprar esse livrinho vai encontrar também essa questão. Olha, se eu vou ficar sem esse livrinho aqui na arquidiocese. Mande, mande, mande reproduzir muito. Não, mas eu tenho, olha gente, R$ 2,50 e você tem essas explicações aqui todas, vai? É quase o preço da capa. Não tem finalidade de lucro, não. Então, de fato, às vezes, você vai numa loja, você vai comprar uma máquina de lavar roupa. E você quer uma Brastemp, autêntica, verdadeira, e tá, e ela está pintada, e está escrito lá, Brastemp e tudo. Você compra, chega em casa, o motor começa a estourar, os pedaços começam a cair dentro, começa a não funcionar. E então, o que você faz? Você vai dizer, esse negócio não valeu. Vai lá na loja e exige que devolvam o dinheiro de você e pronto. Se não fizerem, você entra na justiça e aí a coisa é séria. Porque quando alguém sai logrado, gravemente logrado, o negócio não valeu. Você sai gravemente enganado. Numa pessoa, o casamento não valeu. Mas eu digo gravemente. Não pode ser qualquer errinho. Um verdureiro, quando ele quer vender as próprias verduras, geralmente coloca as mais bonitas em cima. E depois as outras embaixo. Na época do namoro, também a pessoa mostra toda a delicadeza, toda a gentileza e tudo. Mas se o erro for grave, o casamento não vale. De repente você acha que é uma pessoa mais correta do mundo. Depois você vai ver que ele era um bandido, um criminoso, um assassino procurado pela polícia e coisa parecida. Você entrou numa grauça fria. Aí, pede. E o casamento não valeu. Agora, se é um errinho comum, isso nem é normal. Aí, não se preocupe. Essas informações e outras sobre o Tribunal Eclesiástico, você pode entrar no site www.tribunaleclesiástico.com.br Como o Padre Matias falou. E você tem aqui embaixo, você pode acessar esse site. A gente vai para o nosso apoio cultural. E voltamos daqui a pouquinho. TV Nazaré, Amazônia, falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje, falando sobre o Tribunal Eclesiástico e sobre nulidade matrimonial, que é o caso mais importante que o Tribunal atende e atua. O Padre Antônio Matias está conosco nesta noite, que é o presidente do Tribunal. Está nos falando sobre, principalmente, casos de nulidade matrimonial. Padre Antônio Matias, e a questão do amor? Muita gente fala sobre isso, mas era o amor, a gente se amava, como é que funciona isso? As pessoas não perguntam para o senhor isso? E esse amor que acabou, como é que funciona essa história? Sim, você vê que o Theo é profundo mesmo, também doutor em psicologia, professor de universidade, é bom apresentador e tal. A questão do amor é uma coisa muito séria. Dentro das nulidades matrimoniais, não tem uma causa que diga, nós casamos sem amor. Porque amor é uma coisa muito subjetiva, no modo de pensar do povo. Na verdade, o amor é querer fazer o outro feliz, trabalhar para fazer o outro feliz. E geralmente, quem casa é para fazer o outro feliz, a menos que não tenha graves problemas psicológicos, que tenha um egoísmo exagerado e que pense só em si mesmo. E isto pode acontecer. Então, a gente diz, bom, aqui tem problema psicológico, vamos mandar com o psicólogo. Para fazer tratamento e melhorar, porque assim não pode. Mas, quando a pessoa se ama de verdade, e depois sofre crises na vida, e o amor vai embora, isso não é causa de nulidade. Um casamento que nasceu válido, é válido para sempre, e nunca poderá ser anulado. E um casamento só é declarado nulo, se ele foi nulo. Então, a questão do amor é coisa muito séria. Aí que vem a pastoral familiar. Muitas vezes, nós descuidamos do amor, muitos casais não se importam com o amor. Se amavam muito de namorados e depois, ó, cada um vive por sua conta, não vive mais junto, não vão passear junto, uma vez iam muito para as boates, agora não vão mais. Uma vez iam para a praia junto, agora não vão mais. O amor deve ser cultivado. Então, o desaparecimento do amor é sempre culpa do casal. E não anula o matrimônio, não. Ah, tá. Quer dizer, pelo que o senhor está dizendo, o casal, então, por exemplo, que contraiu o matrimônio validamente, isso aqui é importante para o telespectador entender, o casal contraiu o matrimônio validamente, passou muito tempo, criou os filhos de repente, por uma série de questões matrimoniais, esse casal não se deu bem, ou até chegou a, infelizmente, ocorrer uma separação, vai buscar uma nulidade. Não é o caso. Não é o caso. Porque a questão da nulidade é se, no momento de contrair o matrimônio, naquele momento ali, havia circunstâncias que indicavam que aquelas duas pessoas, ao contrair o matrimônio, não tinham condições ou capacidade para contrair o matrimônio, no momento de contrair o matrimônio. Não depois. É isso, Padre Matheus? Exatamente. Porque senão, pessoal, todo mundo que tem algum fracasso matrimonial, vai recorrer ao tribunal para buscar nulidade. O que Deus uniu, o homem não separe. Casamento válido é válido para sempre. Casamento nulo pode ser validado um dia, mas se não for, ele é nulo para sempre. E pode ser dado também 20, 30 anos depois da realização do casamento. Mas se o casamento foi válido, adeus. Não tem o que dizer. Por isso que é importante vir nessa triagem, se alguém tem dúvida, né? Porque acaba tendo no tribunal uma orientação, né, Padre Antônio? É verdade. É verdade. Então, diácono é feio, faz um exame, depois passa comigo e tá, depois tem todo o processo para ver se realmente o matrimônio foi nulo ou não. Agora, vou fazer uma pergunta, acho que o senhor já respondeu, mas é tão comum na nossa região que vale a pena especificar. Caso de gravidez. Muita gente em casa ainda porque tá grávida a moça. Como é que é esta história? Linda pergunta. A gravidez, por si, não anula casamento nenhum. Ficou grávida. É, nós tínhamos pensado de casar no ano que vem, agora por causa da gravidez, nós vamos casar agora. Casamento é válido. A gravidez não anula o casamento. Mas, às vezes, veio a gravidez. E o cara não queria casar. E agora, por causa da gravidez, ele se obriga a casar. Então, não é a gravidez que faz com que um casamento se torne nulo, mas é a falta de liberdade. O cara se obriga a fazer aquilo que ele não queria. Mesmo que seja uma obrigação, se ele se impõe uma obrigação moral, por exemplo, eu fui criado na igreja católica, engravidei a moça, e isso, eu me senti mal, porque foi contra os meus valores. Ninguém tá me pondo um revólver na cabeça, mas isso tá me constrangendo, e eu não tô conseguindo, e eu tô me impondo casar, mas ninguém tá colocando uma faca no meu pescoço. Isso pode também implicar numa liberdade, num problema de liberdade, Fábio? Sem dúvida. Ninguém forçou, ninguém colocou faca, nem revólver, nem nada. Mas, dentro de você, você chora, você lamenta, agora acabou a minha vida, agora não tem outra alternativa, agora eu vou ser pai, como é que vai ficar o meu filho, a minha filha que vai nascer, como é que vai ficar a sociedade, e então o cara se obriga a casar. É uma obrigação interna. Por causa de uma causa externa. Nesse caso, não tem a devida liberdade. Santo Tomás de Aquino, o maior teólogo que nós tivemos em todos os tempos, ele disse assim, é necessário mais liberdade para contrair o matrimônio do que para cometer um pecado grave. Ave Maria. É, sim. Então, ou você casa porque você quer, ou o casamento não valeu. Então, não é a gravidez que anula, mas a falta de liberdade provinda, também por causa da gravidez, pode causar. Não só por causa da gravidez, pode haver outros. Pai, mãe, tio, sei lá. Namoramos tantos anos. Namoraram. Mas, enfim, fica feio agora de terminar. É, namoramos sete anos, oito anos, agora vamos nos separar, não dá mais. O que vai dizer toda a sociedade, as famílias? Então, você obriga. É a perda da liberdade. E também se vê nos processos, talvez logo depois, os frutos disso, né? Uma infelicidade no casal, porque acho que o processo deve analisar isso, o que acontece logo depois do casamento, né, padre? Acho que o senhor também analisa nas perguntas, né? Uma das perguntas é a pessoa tem que dizer como é que está acontecendo para poder provar, teoricamente, que aquela tese se manteve eficiente. Sim. Quando alguém casa porque ama, sabe superar os problemas. Quando alguém casa forçado, contra a sua vontade, ele fica irritado facilmente por qualquer coisa. Toma decisões e atitudes, que diz mais, por que que faz isso? Você casou por amor. Então, aquela certa aversão, que é apresentada depois do casamento, certas atitudes que o cara vai, começa a beber, fica fora de noite, faz bobagem, besteira, são sinais, são indícios de que realmente não foi um casamento livre. Então, são sinais que depois os juízes procuram e vão ver se de fato. Por que, Teo e telespectadores, às vezes nós contamos com mentiras. É, padre. Mentiras. E nós estamos preparados para enfrentar o problema das mentiras. Nós não dizemos na cara do cara, você é um mentiroso, você é falso. Mas depois, na hora do julgamento, nós damos a sentença conforme os fatos, conforme a preparação. Para isso, é que a igreja exige doutorado, mestrado, excelente preparação para alguém ser juiz. Para não entrar nas frias. É, lamentavelmente, às vezes, tem mentiras. E dentro do processo, a outra parte também é facultado o direito a se manifestar, não é isso, padre? Sim. Todo mundo tem direito de se manifestar. Eu entro com um processo, a outra parte vai dizer não, por isso, por isso, por aí. Não é verdade o que você diz. E tem as testemunhas. As testemunhas que sob juramento, vão ter que dizer a verdade. Eles são apresentados pelas partes para provar se é verdade ou se não é. E o próprio juiz pode pedir outras testemunhas. Pode chamar ele mesmo testemunhas. Se diz ex ofício, por si mesmo. Aquelas testemunhas que ele quer. E tem também o grande trabalho do defensor do vínculo, que vai questionar e que vai exigir também novas provas. Então, facilmente, as mentiras, elas não têm sucesso, não. Agora, quando eles chegam ao tribunal, já chegou de vir os dois juntos pedir anulidade ou geralmente é uma das partes só que vem? às vezes, vem os dois juntos. A maioria das vezes vem um. Por que não vem, geralmente é um? Ah, por uma série de coisas. Mas também, porque todo casamento geralmente começa com muito amor, com muito carinho, com muita afetividade. e quando acaba, acaba em frangalhos, em pedaços, não é? Então, brigaram, discutiram, não se deram mais bem e agora eles vêm juntos, aí é difícil, não é? Então, vem um. E a outra parte tem todo o direito de falar. E algumas vezes, se separam, isso é ótimo. Não, nós tínhamos todos os problemas, não deu mais para viver, vamos continuar amigos, principalmente por causa dos filhos. Isto é ótimo, excelente, maravilhoso, sinal de muita maturidade das pessoas. Então, podem vir juntos. Mas, não significa por que os caras vieram juntos que é dada a nulidade. Aí que está o trabalho de todo o processo. É o trabalho do defensor do vínculo, representando a igreja de dizer, para mim, este casamento é válido ou não é válido. Então, a combinação dos dois não é decisiva. Na verdade, tem que ser feito a estudo do caso. O estudo do caso. E ver dentro do direito canônico se aquele casamento consta de nulidade ou não de acordo com o direito canônico. Verdade. Agora, Padre Matheus, muita gente pode estar perguntando sobre as custas. custa muito um processo desse? Quem veja que tem defensor do vínculo, há papel no meio, obviamente que algum custo existe. Exatamente. É, os tribunais, os nossos tribunais de primeira e de segunda instância são formados de juízes com boa preparação. tem sala, tem despesa de todo tipo e alguém precisa cobrir. Então, nós cobramos custas processuais. É um serviço que você faz. Só que, as custas dos nossos processos, acredito eu, se não são as mais baixas do Brasil, são das mais baixas do Brasil. das mais baixas mesmo. Nossos custos são pequenos. Geralmente, bom, quem olha a tabela, quem olha o livrinho vai ver, ah, é três salários mínimos. Tá, tudo bem. Pra quem pode. Só que, em 13 anos, que eu estou trabalhando de Belém, nós nunca cobramos três salários mínimos de ninguém, ou de quase ninguém. às vezes tem milionários cheios do dinheiro, pode pagar três salários mínimos, sim. Se não, é dois e meio, é dois, é um salário e meio, pros mais pobres, um salário mínimo. Se alguém não tem nenhum salário mínimo, de graça, nós não fazemos. Porque, eu já sofri muito de não cobrar nada pelo processo. Então, vai pagar o que pode. Vai pagar o que pode. Mas, geralmente, a pessoa paga um salário e meio, dois, no máximo, dois e meio. Porque nós temos que arcar com todas as nossas despesas, temos que pagar os juízes, os notários, os defensores do vínculo e todo o material. E como é que nós fazemos? De onde tiramos dinheiro pra isso? Então, cobramos das pessoas. Porém, tenho certeza, nosso tribunal acho que é aquele que cobra menos de todo o Brasil. E é o mais rápido. Tá certo, Padre Matheus. Tem muita informação, a gente agradece a sua participação no programa de hoje. Já o convido para mais um Janela Aberta, porque acredito que esse tema da nulidade é muito importante, até por uma questão pastoral e também pra falar um pouco do matrimônio, da importância talvez da preparação ao matrimônio, como ela interfere, porque isso vai repercutir lá no tribunal. Talvez o estudo dos processos de nulidade apontem a necessidade de um fortalecimento da pastoral familiar, porque talvez um fortalecimento da catequese vai impedir ou melhorar a qualidade das escolhas das pessoas do ponto de vista cristão na hora de escolher o matrimônio. É isso? 30 segundos para as suas considerações finais. Sim. Bem, em primeiro lugar, eu agradeço aos telespectadores. Quando vocês tiverem dúvidas, nós procurem que não custa nada. Não custa nada. é aqui na Cúria da Arquidiocese de Belém. Se eu puder dizer uma coisa, pastoral familiar, vamos trabalhar muito com as famílias, porque a felicidade ou a infelicidade das pessoas geralmente acontece por causa da família. Com os jovens, também eu gostaria que se falasse muito nos grupos de jovens, se fizesse preparação afetiva, sexual, social para o casamento que é importantíssimo. A felicidade ou a infelicidade pessoal das pessoas depende fundamentalmente de como está a sua família. está certo. Muito obrigado Padre Matheus. O site do Tribunal Eclesiástico é www.tribunaleclesiástico.com.br Esse site você pode pegar todas as informações, endereço, horário de atendimento, estão todos lá, você pode ter todas as informações que você precisa. A gente agradece pela participação também no programa de hoje. Obrigado por mais este Janela Aberta que você nos acompanhou. Até a próxima semana em mais um outro programa inédito. Até lá. Tchau, tchau. É muito obrigado.